Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Bem, hoje é 6 de março de 2020, estamos aqui na LMG 760, mostrando para vocês mais ou menos aqui como que estão as obras para o asfaltamento dessa rodovia aqui que é estadual. Vamos indo aqui, mostrando para você, o drone está seguindo o carro aí, você tem uma noção geral da pista, essa faixa aqui, a LMG é 56.8 quilômetros, se não falha a memória, 56.8, isso mesmo. E eles estão mexendo e vão asfaltar aqui, breve, breve, esse mês de março agora, vai aparecer asfalto aí. Vamos indo aqui, essa parte aqui é bem ruim, bem difícil, tem uma parte ali que está na terraplanagem que eles estão fazendo. Ali na frente, logo ali na frente está Santo Antônio da Mata. Vamos chegar lá em Santo Antônio da Mata, ver se eu consigo a bateria que eu tenho aqui. A bateria está com 47%, provavelmente não vai dar não. Tem um fio ali, deixa eu ver se vai dar para passar por baixo daqui a fio. Vamos indo aqui, olha. Está vendo o poeirão? LMG 760. É duro, né? Quem precisa passar aqui, olha. Lógico que tem muita estrada aí que é ruim, né? Lá no Amazonas, Porto Velho e Manaus, acho que é 319. Aquela lá é terrível, tá? Lá é complicado, o pessoal sofre demais lá. Mas aqui nós estamos em Minas, a gente está mostrando o que é de Minas, né? Vamos indo aqui, olha. Deu um pouquinho de bateria ainda. Vamos tentar mostrar. Essa parte que não está asfaltada. E aqui eles já fizeram a terraplanagem. Estão dizendo ali na frente que tem homens e máquinas na pista. Aqui nós estamos sentindo Timóteo, tá? Cava Grande. Logo ali na frente está Santo Antônio da Mata. Vamos dar uma parada aqui, que aí lá em Santo Antônio da Mata eu volto a filmar, ok? Só para você ter uma ideiazinha de como que está aqui, olha. Valeu! Abraço! Fuuu! Tem uns carros ali que o poeirão vai subir. Vem, tá? N�, tá? Olha lá! Vem, tá? Vem, tá? O que é isso?